E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nesse vídeo aqui extra, rapidinho, nós vamos dar uma notícia bem fresquinha do Reino de Ferro. A Jambu Editora lançou o cronograma deles agora em fevereiro, finalzinho de fevereiro, e tinha aqui previsto para março o lançamento do Sem Trégua Vol. 4 para o Reino de Ferro. Explicando bem por cima, o Sem Trégua é um suplemento para Reino de Ferro, que aqui no Brasil ele sai como um compilado de artigos, material, que saíram nas revistas No Quarter, lançadas lá nos Estados Unidos, pela Privati Press, que é a editora original dos Reinos de Ferro. Aí aqui a Jambu faz um compilado, traduz, prepara e lança esses volumes. Para a edição anterior do D20 saíram 3 volumes, por isso que esse seria o Sem Trégua Vol. 4, já que há outros 3 volumes voltados para o material da edição antiga, a edição D20 dos Reinos de Ferro. Inclusive eles estão disponíveis, você pode adquiri-los. Vou deixar o link para você comprar na Amazon e também no site da editora. Mas a novidade, a novidade de fato é que eles fizeram um anúncio aqui do Sem Trégua. Recebemos essa informação há alguns dias e somente agora eu pude gravar esse vídeo. Eu vou ler aqui para vocês o que a Jambu nos passou. O primeiro lançamento de RPG da Jambu Editora de 2019 é o Sem Trégua 4, um suplemento que traz novas opções para mestres e jogadores de Reinos de Ferro RPG. Com 12 artigos diferentes, Sem Trégua 4 tem novas carreiras, mais equipamentos, manutenção de gigantes de ferro e como adquiri-los, e um guia para a região de Waxmyr. E muitas informações sobre a ocupação Orgóf, os mistérios da convergência Siris e as regras para os clérigos da deusa das engrenagens. E ainda tem Espírito de Aço, uma aventura pronta. Um suplemento recheado de material útil para todo tipo de campanha no cultuado cenário de RPG Reinos de Ferro. O Sem Trégua 4 tem 80 páginas coloridas, formato 21x28cm, e capa cartão com preço sugerido de R$ 49,90. Eles se informam que nos próximos dias o produto entrará em pré-venda e será informada a página da pré-venda. Então fica de olho que já, já, nesses próximos dias, vamos ter o início da pré-venda do Sem Trégua 4, finalmente um lançamento da Renda de Ferro, que já estava esperado, já estava esperado já há um tempão, esse lançamento, e finalmente, por enquanto não temos os bíblos grandes, o Gods, Kings and Nations, Gods, Nations and Kings, não lembro direito, e os Unleashed, mas pelo menos temos o Sem Trégua, que já é uma adição interessante e material para o Renda de Ferro. Bem pessoal, é essa informação que eu tenho para agora, e qualquer novidade, nos veja no nosso Instagram, que iremos publicar por lá, tá ok? Beleza pessoal, e até o próximo vídeo. Lembra que esse sábado tem vídeo novo. Até mais.